Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar mais um pouquinho de imposto de renda, é isso mesmo. Então vai ter muita informação aí de imposto de renda, isso para deixar vocês bem informado e evitar aí a malha fina, né? Para alguns a tão temida malha fina aí do imposto de renda, tá bom? Hoje vamos falar então um pouquinho para aquelas famílias que compartilham contas bancárias e cartões de crédito. Fica comigo até o final, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Zinsfran, sou contador e a gente está numa série de vídeos aí para o imposto de renda 2023. E hoje eu vou falar de um assunto muito importante que é os compartilhamentos de contas correntes e cartões de crédito, tá bom? Antes da gente continuar, se você está acompanhando essa série ou vários vídeos do canal, eu te convido a se inscrever e acionar o sininho das notificações e ficar bem informado com o conteúdo que a gente traz para você com muito zelo, com base na legislação para que você não tenha problemas com o famoso leão do imposto de renda. Então vamos lá. Compartilhamento de contas e cartões de crédito. É muito comum. Primeiramente, vamos falar um pouquinho dos cartões. Os cartões de crédito, às vezes, as famílias que têm renda muito baixa acabam compartilhando compras grandes, que a própria família faz, num único cartão, onde aumenta-se o limite com a operadora e facilita o crédito para a compra de bens com um valor agregado alto. Mas cuidado, que aí provavelmente está vinculado a um único CPF, tá? E as administradores de cartões de crédito, hoje a gente sabe, com vários cruzamentos, informam isso à Receita Federal, tá bom? Então, eu te convido, dando uma pausa aqui, eu te convido também a assistir um vídeo que eu gravei bem completo de todos os cruzamentos de novidades das novas regras para o imposto de renda, tá? 2023. Acompanhe no canal. Com relação a esse cruzamento, as administradores já repassam essa informação automaticamente vinculada a esse CPF. A movimentação talvez esteja com uma ou duas pessoas do grupo da família, onde, como eu disse, eleva ali os limites e as movimentações. Para efeito de crédito, é show, tudo certo. Mas para o imposto de renda dessa pessoa, do CPF que movimenta o cartão, não é tão bom assim. Por quê? Essa pessoa vai ficar com uma movimentação muito alta, que quando ela faz a declaração de imposto de renda, talvez ela não tenha toda essa renda que foi utilizada no cartão de crédito pelo cruzamento. Exemplo, digamos que essa pessoa tem uma renda anual de R$50 mil e acabou movimentando no cartão R$100 mil. Estou falando aqui de movimentação ano. Você vê que seria o dobro da movimentação para uma renda, digamos assim, que a Receita vai entender nesse primeiro cruzamento de malha e robô que faz isso, que há aí talvez uma omissão de rendimento na declaração. Claro que neste exemplo que eu dei, não há essa omissão porque está sendo usada renda aí de outras pessoas da família. Tudo bem? Falando então de conta corrente, também é o mesmo princípio. Várias pessoas movimentando a mesma conta aí em um único CPF. Os bancos com uma declaração chamada e-financeira mandam essa informação para a Receita Federal, onde também é equivalente ao exemplo do cartão de crédito. Vai ter uma movimentação muito alta na conta corrente que vai estar muito baixo aí para a declaração de imposto de renda. Para as pessoas que estão movimentando essas contas, provavelmente vai declarar ali um rendimento acima com movimentação muito baixa nas contas correntes. E o contrário para essa pessoa que tem esse CPF sendo utilizado pelo grupo da família, vai ter uma movimentação muito alta com um rendimento muito baixo. Charles, e agora como é que eu faço? A recomendação é que se você já fez isso em anos anteriores, guarde toda essa justificativa caso a Receita te questione para que você comprove que são movimentações de terceiros. E hoje já tem vídeo, a gente fez um vídeo no canal falando do PIX, que é uma forma de pagamento muito rápida, onde a Receita também está monitorando isso. Então fique alerta aí por essas transferências via PIX também entre contas. O que acontece e qual seria o procedimento para você justificar isso? Guardar esses comprovantes aí de transferência quando a pessoa que realmente está utilizando o cartão ou conta corrente conjunta fizer essas transferências para você justificar a Receita, que não é um dinheiro seu e por isso não foi omitido na Declaração de Imposto de Renda. Sugestão para que você faça sim essa separação. Entendo que há essa questão de ter esse limite, de melhorar crédito, a gente sabe muito bem disso, talvez os membros da família têm renda baixa, somando a renda fica interessante e abre limite de crédito, mas acaba prejudicando a pessoa que está sendo utilizada o CPF dela para essas contas ou para esses cartões, tá bom? Faça isso, comece a mudar esse comportamento que hoje sim a gente tem uma gama de cruzamentos que estão acontecendo. E uma das novidades para o Imposto de Renda é os cruzamentos imobiliários, compra e venda de imóveis já vão direto na Declaração pré-preenchida. Muitas informações estão indo automaticamente na Declaração pré-preenchida, tá bom? Fique aí o alerta, não é terrorismo nenhum, não te colocando medo, mas uma alerta sim para você começar a organizar sim cada um, cada CPF com as suas contas bancárias e cartões de crédito, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, muito sucesso e te vejo nos próximos vídeos. Grande abraço, até lá! Tchau! 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 Tchau!